Ei pessoal, hoje nós estamos aqui para aprender a tocar a música A Glória É Tua de Anderson Freire E é uma coisa muito fácil, muito tranquila, com pouquíssimas posições Daqui a pouco você vai estar tocando essa música, ok? Vamos lá, agora! Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca a glória Não larga a espada, vigia, confia em todas as horas Em Ti sou mais que vencedor Mas a Glória é Tua, totalmente Tua Não mais de ninguém, pra sempre, amém A Glória é Tua, totalmente Tua Não mais de ninguém, pra sempre, amém Oh, oh 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 Aleluia 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 Quero falar também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para que você seja informado sobre as próximas aulas. Nós temos diversas aulas, desde o início das primeiras notas musicais até grandes apresentações. Temos também técnicas vocais ensinando você a cantar usando o diafragma, sem forçar a sua garganta. Estamos ensinando também a arte de falar em público, para que você perca totalmente essa timidez, essa dificuldade de falar em público e possa cantar, pregar, fazer palestras, fazer grandes apresentações e a sua carreira deslanchar, a sua carreira subir como um foguete. Então, espero você nas próximas aulas. Tchau, até lá.